Bom dia, gente. Bom dia. Aqui o meu macarrão. Esse é o macarrãozinho, ó. Macarrão gostoso. É, pessoal. No macarrão, eu não coloco massa tomate. Eu coloco colorau, colorante. Eu não uso massa tomate. Uso pimentão, cebola. Não gosto de usar massa tomate no macarrão. Meu macarrão é com colorau. Olha o que tá lindo. Todo mundo aqui gosta desse macarrão. Olha o que eu faço. É maravilha, hein? Tem que ter esse macarrão em casa aí, ó. Faz um macarrãozinho aí, ó. Família gosta, né? Macarrão. Obrigada aí, pessoal. Deus gosteira meus vídeos. Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe aí, pessoal.